Obrigado pela presença, estou enrotando vocês! Não é agora! Começando tudo de novo, vamos ver! Afirma a cara dele, meu velho! Não tá tomando, mas com... Ai, que brilho aí! É exaltar os meus piscos, E com a história que eu te perco E a pistola é de praça, Com o papá do cinto, Tem brincha lá, tem sangue, Mas o corpo é que eu não sei! O meu mundo era clássico, Mas o cérebro é tão risco, Devido a matar os cintos, Ou se transformou. O meu amor era clássico, Com o bebê dos atânticos, Sou um tomate robótico, Tom de reino a pipé, Um ser humano fantástico, Com o poder acuscântico, Com o amor era clássico, Com o amor era simpático, Porque me amarese um homem, E hoje todo o retórico, Como me fez essa espião de Deus, Ontem não era católico, Mas hoje eu sou um homem, Amém. 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 Como que vamos fazer agora? Mima, mima. Essa é a música mais pedida do meu show. Essa é a música mais sonhada. É a música mais alegre. Oi, Joe. Oi. E desse país. Querem ouvir essa? Maravilhosa. Maravilha. 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 Ela acontece em casa, não quer! Mas você é o que? A paixão é uma maluca Ela não acha não, mas você é o que você tem A gente tem que ver Já vai descansar, tu quer Ela é o que eu vou te dar Uma velha linda Muito mais do que linda Você é libera e brilho de pulpa Eu quero que você E aí O Sérgio! O Sérgio! Meu cujo! O Sérgio! Hoje é um site, mas sim porque é uma loucação de asas Hoje é um site, mas você quer falar a sua matéria Beija puja, batuda, bacuda, salveu Segue o pão do chão, a terra é milhão O pão do pão do milhão, a terra é milhão Vocês que me deixam, só de nada Obrigado, palmas, obrigado, região Uma salve, palmas, aí, galera Valeu, palmas Valeu, palmas, aí, galera